De acordo com a Resolução 967-2022 do CONTRAN, estabelece critérios para a baixa do registro de veículos, bem como os prazos para efetivação, é correto afirmar que a baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação quando for veículo vendido ou leiloado, classificado como sucata. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades. Inciso 4º. Veículo vendido ou leiloado, classificado como sucata.